9, 30, 30, 35, é o segundo. Passou o carro da guarda, depois do carro da guarda. Vem agora. Depois da guarda. Depois da sustrainha. Ok, ele viu o DCTN nessa situação? Não, não, não. Passou o carro não. Aí vem agora. Aí vem, pronto, aí. Aí, ó. Um braço novo. Tá vendo, Lá? Peraí, peraí. Fica aí. Tá bom. Aí já vamos no retorno, depois do crime aí, é? Retorno aí, foi. Depois do crime aí, foi. Depois do crime, né? É, é isso aí. Olha esse carro aqui, esse pessoal aqui. Pronto, aí já era, né? O que aí no crime aí foi, mamãe louque, sabe o que? O crime aí foi, mamãe louque.